Fala moleca, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago com vocês o vídeo pra gente falar sobre FIFA 24, ou melhor, EA FC 24. Vamos falar sobre uma confirmação que saiu nesses últimos dias, vamos esclarecer um cenário muito comum nos últimos anos, que é sobre os times brasileiros, né cara? Porque a EA Sports é um trailer onde remete muito aos times brasileiros, a Libertadores, a Comebol Sul-Americana e também a Recopa Sul-Americana, beleza? Eu vou esclarecer pra vocês todos os detalhes e de como vai funcionar nos próximos anos, no próximo ano e mais especificamente, porque já saíram diversas notas e matérias onde esclareceu toda essa situação. Será que teremos ou não um time brasileiro? Será que ainda pode sonhar ou não com essa possibilidade? Eu vou esclarecer tudo pra vocês nesse vídeo, fechou? Então sem perder tempo, rapaziada, vamos nessa! Trajados Imports, camisas de time na melhor qualidade e preço do mercado, personalização e view para todo o Brasil. Aproveite a grande promoção de lançamento que é por tempo limitado. Primeiro link na descrição. Bom, rapaziada, como vocês sabem, a gente sempre costuma levar muito essa discussão em debate, que é sobre a possibilidade ou não de vir times brasileiros, né cara? Embora muitas pessoas já estão até acostumadas com essa situação de a gente nunca conseguir ter times brasileiros, por muito por opção da própria EA Sports, de ter enfrentado muitos processos nos últimos anos, de jogadores brasileiros processando a empresa canadense por conta de imagens, por conta de alegação de utilização de imagens dos mesmos de forma indevida, né cara? E por muitas vezes a EA Sports acaba perdendo esses processos por conta da lei aqui do Brasil não favorecer muito eles. Então por conta disso, pra evitar mais dor de cabeça, eles acabam por não negociar com os jogadores brasileiros pra estar tendo o licenciamento do próprio campeonato brasileiro, já que o licenciamento dos times não é tão difícil de acontecer, levando em consideração que há muitos anos tivemos sim a presença dos times brasileiros através da Liga do Brasil. Tivemos uma Liga do Brasil por muitos anos no FIFA, com todos os times presentes, pelo menos os que não tinham exclusividade com a Konami, com o Pro Evolution Soccer da época, né cara? E porém, todos os jogadores do campeonato eram completamente genéricos. E sim, na última... na verdade foi ontem, ou antes de ontem, se não me engano, a EA Sports disponibilizou um trailer oficial onde confiram a presença da Comebol Libertadores Sul-Americana e também em Recopa Sul-Americana no EA FC 24. Então sim, o próximo jogo da EA Sports terá sim a presença desses torneios sul-americanos e o trailer eu vou mostrar pra vocês. Eu já achei interessante o trailer porque remete muito a diversos times brasileiros e confirmando sim a presença desses tais times brasileiros que pelo menos disputam esses torneios sul-americanos, né rapaziada? O trailer vocês estão vendo aí na tela, onde mostra-se algumas cenas rápidas de equipes como Flamengo, Palmeiras, equipes também que jogam a Sul-Americana. Então aparentemente sim já traz a confirmação desses times brasileiros, né cara? Fora a confirmação de por mais um ano termos, mais alguns anos, né cara? Porque eles não renovariam esse contrato por apenas uma temporada. Confirmando por mais algumas temporadas, por mais algumas versões a presença da Libertadores, da Sul-Americana e também da Comebol Recopa Sul-Americana, também vemos a presença de alguns times brasileiros no trailer, onde confirma sim já esses times disponíveis no jogo, né cara? Mas sim, todo mundo já sabia até que esses times brasileiros que jogam esses campeonatos sul-americanos estariam disponíveis no jogo. E isso, vamos ser sinceros, que não é novidade pra ninguém, né cara? Até porque é comum isso acontecer, do Flamengo que joga a Copa Libertadores, do próprio São Paulo que joga a Sul-Americana, do Palmeiras que joga a Libertadores, mesmo esses times tendo esse contrato de exclusividade com a Konami, né cara? Que muitos desses times que jogam esses torneios sul-americanos são exclusivos da Konami, aí a resposta acaba assim tendo o direito de utilizar eles indiretamente por conta desses torneios sul-americanos, né cara? Porém os jogadores é outra situação. Como eu falei pra vocês no título, Libertadores, Sul-Americana e Recopa e até os próprios times brasileiros que disputam esses torneios estão confirmados na próxima versão do FIFA, tá rapaziada? Isso não significa que teremos uma liga exclusiva para esses times brasileiros, tá? E você só encontrará eles apenas na liga disponível para esses campeonatos, para esses torneios, como a liga da Libertadores, aí sim vocês encontrarão esses times brasileiros, mas no ano não teremos a presença da liga brasileira presente no jogo, né cara? Então os outros times que não se classificaram para esses campeonatos não terão de forma alguma no jogo, nem genérico, nem licenciado, nem nada do tipo. Mas sim, é o que vocês mais querem saber que é o mais importante de tudo, e já é bom a gente já passar uma emenda de tudo isso, né cara? Passar a régua, se terá ou não os próprios jogadores disponibilizados. Aqui sabemos que de fato terão esses times lá disponíveis, né cara? Pelo menos pra gente jogar a Libertadores como o Flamengo, Palmeiras, o próprio Corinthians que já foi eliminado, mas ainda assim estará presente no próprio jogo por ter se classificado para a Libertadores, isso sim nós já sabemos que vai acontecer. E agora os jogadores, Manoelba, terá ou não terá? Sim, rapaziada, basicamente já tem diversas matérias oficiais, o próprio GE já publicou confirmando tudo isso, então a gente não tem muito o que discutir, né cara, sobre essa possibilidade, se terá ou não, se tem esperança ou possibilidade de termos jogadores brasileiros retornando ao EA FC 54. Não, rapaziada, é simples a questão, é simples o X da questão, não teremos os jogadores brasileiros de nenhuma dessas equipes, isso já não é novidade alguma, já que há muitos anos a gente está enfrentando esse cenário, vai chegar a oitava versão do jogo que não temos jogadores brasileiros presentes, na versão do FFZ chegou a ter por um determinado momento, né cara? Porém depois, no final da vida do jogo, eles retiraram, eles lançaram uma atualização que retiraram, todos os jogadores presentes no jogo, e aí sim, depois disso, não vimos de forma alguma, nenhum jogador que atua no Campeonato Brasileiro disponível dentro do jogo de forma licenciada. Volta e meia a gente vê um ou outro ali, aparecendo ali, figurando no Ultimate Team, né cara? Como? Eu não sei o que isso acontece, mas jogadores licenciados do Campeonato Brasileiro em suas equipes presentes, infelizmente não terá, tá rapaziada? É bom a gente discutir isso, porque por incrível que pareça, o trailer saiu antes de ontem, eu não traía vídeo para discutir sobre esse assunto, por incrível que pareça, muitas pessoas me perguntaram, né cara, sobre a possibilidade, já que viram no trailer o Flamengo presente, no trailer oficial que saiu, que eu mostrei para vocês e que saiu nas redes sociais da EA Sports, viu lá o Palmeiras, viu outras equipes brasileiras de relance, né cara? E muitas pessoas vieram me perguntar, bom mano, essas equipes estarão ou não estarão no EA FC 24? As equipes sim, porém os seus jogadores licenciados, infelizmente não. E eu sinceramente, a real com vocês rapaziada, eu acho sinceramente que isso não voltará a acontecer algum dia, tá cara? Se algum dia teremos sim, de fato, os jogadores brasileiros retornando ao jogo, a não ser o dia que a Konami vira falência, vira encerrar o seu jogo, coisa que já aconteceu com o Pro Evolution Soccer, e que talvez aconteça futuramente com o eFootball, né cara? Pelo menos eles continuarem da mesma forma que estão, sem liberar absolutamente nenhuma novidade dentro do jogo, uma hora a rapaziada vai cansar, né cara? Imagina vocês por 15, 10 anos jogando o mesmo jogo sem ter novidade absolutamente nenhuma, né cara? É o que está acontecendo com o eFootball atualmente, né cara? Se isso acontecer, talvez eu veja alguma possibilidade dos jogadores brasileiros estarem retornando ao FIFA. Fora isso, eu acho muito difícil isso acontecer algum dia, né rapaziada? Bom, ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, tá rapaziada? Antes de deixar o seu like, pra não perder mais nenhuma informação do que eu trarei nos próximos dias relacionados a eFootball, e também a EA FC 24. Se vocês curtirem esse estilo de vídeo, deixa os comentários que eu tenho que trazer com mais frequência, fechou? Ficando por aqui rapaziada, até a próxima e falou! Ficando por aqui! Ficando por aqui! Ficando por aqui! Ficando por aqui! Ficando por aqui!